Olá pessoal, eu sou Walter, monitor do projeto Recursos Didáticos para Geotecnologia, e seguindo essa série de vídeo-aulas, o tema deste vídeo é a análise espacial baseada em distância utilizando o software QGIS. O conteúdo deste vídeo foi separado em duas partes. Parte 1, veremos como medimos distância e comprimento, e também como geramos faixas de distância, conhecidas como BUFF. A parte 2 deste vídeo é sobre estimativa de densidade, ou seja, como geramos aqueles famosos mapas de calor. Vamos lá? Abrindo aqui o nosso QGIS, separei três dados aqui para este vídeo, primeiramente a nossa base territorial de municípios, a hidrografia da região metropolitana de São Paulo, e os nossos dados de lançamentos imobiliários residenciais do Centro Instituto da Metrópole. Então, primeiramente, para que a gente possa fazer medir distância, comprimento, é muito simples, né? A gente vai aqui no nosso menu de ferramentas e clica nesse ícone aqui que parece uma régua. A gente abre as opções e aqui tem linha, área e ano. Linha a gente vai calcular a distância, né? Então você escolhe aqui, abriu essa janela, você escolhe qual unidade que você quer medir e clica com o botão direito do mouse. Se aproxima e clica com o botão direito do mouse a distância que você quer medir. E para fechar o cálculo, você aperta com o botão direito do mouse. E vai aparecer nessa janela aqui os valores. simples. Para a área, é o mesmo princípio, né? Você coloca aqui sua unidade e faz o mesmo esquema. Opa, fazendo aqui de novo. Pronto. Certo? E ângulo é mais simples ainda, né? Você clica aqui direto e vai abrir a janela automaticamente. E é isso. Então, pessoal, para a gente gerar a nossa faixa de distância, vamos utilizar como exemplo aqui um lançamento imobiliário específico, né? Um ponto aqui que a gente vai selecionar. E a gente quer gerar uma faixa, né? Um raio de um quilômetro para analisar, por exemplo, quais são os outros dados dos empreendimentos imobiliários ao redor desse empreendimento, né? Um raio de um quilômetro. Então, a gente vai em vetor, geoprocessamento, buffer. Em parâmetros, a gente define primeiro a camada vetorial que a gente quer trabalhar, né? Os dados dos lançamentos imobiliários. Lembrando que as coordenadas precisam estar métricas, né? Ou seja, juntem M, senão não dá certo o que a gente quer fazer aqui. A gente seleciona aqui apenas as feições selecionadas, né? Aquele ponto ali que a gente clicou. Em seguida, a gente vai para os parâmetros de distância. Primeiramente, a gente define qual a unidade métrica que a gente quer definir esse valor, né? Então, tem as opções aqui. A gente vai colocar como um quilômetro. Coloca aqui um quilômetro o valor. A gente tem as opções de estilos, né? No caso, como esse dado é um vetor pontual, a gente só consegue definir o estilo da cobertura do fim. Então, a gente pode colocar aqui arredondado ou plano, né? Como a gente quer gerar um raio, né? Um círculo, a gente deixa arredondado mesmo. Pode salvar aqui a nossa camada. Diretamente na sua pasta aí. Mas, como que a gente vai fazer um exemplo aqui, a gente só vai executar. Dá uma transparência no buffer aqui, só para melhorar a visualização. E assim ficou a nossa faixa de distância, né? Agora, se a gente quiser calcular um buffer, por um dado vetorial poligonal, a gente pode definir outros parâmetros também de estilo, né? Então, vamos trazer um outro exemplo aqui. Município de São Paulo, né? Vamos selecionar aqui. Vamos novamente fazer o mesmo caminho. Seleciona essa camada vetorial que a gente quer pegar e aquela feição selecionada que a gente escolheu. Colocar aqui um quilômetro, um buffer também. E aqui eu vou colocar outro estilo para vocês verem o resultado, né? Vou colocar plano e o estilo da união pontiaguda, embora não tenha uma união de faixas aqui, né? Vou colocar o transparente aqui também. E aqui. Aproximando, você vai ver que o buffer gerado ele é quadrado, né? Ele tem esse acabamento quadrado, pontiagudo. Eu trouxe também outro exemplo aqui com um dado vetorial linear, né? Que é a geografia da região metropolitana de São Paulo. É muito comum o pessoal calcular, fazer as áreas de preservação permanente, as APPs de rios, né? Utilizando esse mesmo recurso do buffer. Então, o que é basicamente calcular as faixas de distância para cada varze, né? Então a gente faz aqui esse mesmo caminho, já processamento buffer, seleciona na hidrografia a nossa camada vetorial linear. E aqui em distância a gente vamos definir aqui um valor, né? 20 metros. Ele vai gerar uma faixa para cada lado do rio. Aqui a gente vai fazer dois exemplos aqui, arredondado e outro quadrado, e vocês vão perceber a diferença de estilo, né? Dando para essa cobertura do fim e para a união das shapes files. Vou colocar aqui quadrado e união pontiagudo. Então, analisando aqui de perto, a gente percebe que os segmentos desse tipo de file criado, ele é quadrado, né? Ele é reto. E as uniões também são de feições quadradas, né? E esse outro exemplo aqui, as feições já são arredondadas, né? Tanto no segmento quanto na união dessas feições. Vou colocar aqui transparente, para a gente analisar a faixa do rio. A gente percebe que foi criado 20 metros para cada lado, né? Outro dado interessante também é que são feições diferentes, né? Uma feição para cada rio, para cada linha interseccionada. Então, se você quiser dissolver, você vai aqui em vetor, geoprocessamento, dissolver, escolhe a shape e só executa. Não precisa alterar parâmetro nenhum. E o resultado vai ser esse aqui, uma feição só. E é isso. Essa é a primeira parte do vídeo. E o resultado vai ser esse aqui, uma feição para cada linha interseccionada.